Boa tarde para você, hoje é sábado gente, sábado é dia do Rosário da Vila, sábado para a gente rezar e sábado dedicado a Nossa Senhora, por isso eu convido você para junto com a sua família, todo mundo aí que está na sua casa, vamos rezar junto, vem rezar comigo, vamos lá. E a gente reza junto, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, os mistérios da alegria. E o primeiro mistério da alegria que a gente contempla hoje é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Eu vou rezar esse primeiro mistério com a Luzia Aparecida Franco. A Luzia é da cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo. Luzia, boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Ô Luzia, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Obrigada a eu. Luzia, para quem nós vamos rezar esse terço? Ah, para todos que estão precisando, para os gerentes, essa sua, agora, dessa pandemia. Isso, isso mesmo. E pela minha família. Isso mesmo, vamos rezar então assim, nessa intenção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos vai hoje perdoar as mãos de vocês, assim como nós perdoamos aqueles que tenham sentido, e não nos deixeis que a intentação é o grande irmão. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar para nós, que a dor de dar goza na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar para nós, que a dor de dar goza na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o lugar para nós, que a dor de dar goza na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Luzia, muito obrigado, Deus abençoe você Deus abençoe a sua família, a sua casa, viu? O segundo mistério da alegria nós vamos contemplar a visita que Nossa Senhora faz a Santa Isabel Amar sua prima Isabel, levando a Isabel Jesus E eu vou rezar com a Elisa Aparecida Goldin Ronk A Elisa é da cidade de Roberto em São Paulo Elisa, boa tarde Oi padre, boa tarde Oi Elisa, Deus abençoe você, seja bem-vinda Que alegria você rezar com a gente aqui, viu Elisa? Alegria é toda minha, pai Que bom Oi Elisa, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, pela paz no mundo, por todos os doentes Por minha comunidade São João Batista Meu paro, com o padre Valdemir Meu esposo Neme, minha filha Maria Rita Todos os meus familiares e amigos Isso, vamos rezar e vamos rezar pra que o Senhor possa sempre, sempre nos abençoar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, fogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Elisa, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, viu? Toda a sua família, toda a sua casa No terceiro mistério da alegria Nós vamos contemplar o nascimento de Jesus A grande alegria da humanidade E eu vou rezar com Olívio Salve Olívio é de Americana, em São Paulo Olívio, boa tarde! Ah, meu Deus, caiu a ligação Nós vamos ligar de novo Enquanto isso, eu vou rezar o Pai Nosso Para a gente restabelecer o nosso contato Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ainda não conseguimos, a gente está tentando O contato com Olívio Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Olívio, boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo Que alegria receber você aqui na Rede Vida Deus abençoe você Tá bom? Obrigado Olívio, pra quem nós vamos oferecer esse texto? Eu vou pedir pela minha saúde Que eu estou com um problema grave na coluna Sei E por toda a minha família Sim E para o fim da pandemia Isso E para toda a Rede Vida Muito obrigado, muito obrigado Nós rezamos por você também, Senhor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Olívio, muito obrigado, Deus abençoe você, traga saúde para você, a gente vai rezar por isso, viu, Olívio? No quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, ali, diante de Simeão e de Ana. Nós vamos rezar esse quarto mistério com a Severina Maria Lopes, a Severina é de Cachoeirinha, no Pernambuco. Ô Severina, boa tarde! Boa tarde! Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você. Me conta aqui, ó, pra quem que nós vamos rezar esse terço, Severina? Vamos rezar pra minha família, pra todos que estão doentes, pra meus filhos, inclusive, que eu tenho em São Paulo, e todos que estão doentes. Vamos rezar, então. Pra todos que estão doentes. Vamos rezar, então, Severina. Assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Maria, como no céu. Ave Maria. O pão nosso... Pode falar, ó, o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia, que os garúhos, perjais na nossa profeta, assim como nós, perjais no âmbito. Até nos ter ofendido, não me deixei cair, tentação. Jesus vai, meu amor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado, Luzia. Desculpa, Severina, Luzia Prost. Severina, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, viu bem? Agora, no Quinto Mistério, nós vamos contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus entre os doutores ali no templo. E eu vou rezar agora, agora sim, com a Luzia Trarback Freire, a Luzia do Rio de Janeiro. Luzia, boa tarde! Luzia, Deus abençoe você, eu vou pedir para você, abaixe a televisão, deixe a televisão baixinha, não escute pela televisão, escute somente pelo telefone. Então, vamos abaixar a televisão, deixar a televisão baixinha, vai me escutar só pelo telefone, senão a gente não consegue conversar, viu? Pede alguém para baixar a televisão, deixa a televisão bem baixinha, viu, Luzia? Tá bom. Bom, Luzia, para quem nós vamos rezar esse terço? Já baixou. Então, para quem nós vamos rezar esse terço, Luzia? É... Não, a televisão está alta, eu estou escutando, tem que abaixar a televisão. Eu quero a sua bênção. Deus abençoe você. Eu quero a primeira sua bênção. Deus abençoe, Luzia, Deus abençoe você, sua família, todos aí, viu bem? Me conta para... Isso. Para quem nós vamos rezar? Eu vou rezar para toda a minha família e para o fim da pandemia, que está demais. E vou rezar para vocês aí, todos os padres aí da Rede Vida. Muito obrigado. O pessoal está tudo agradecendo você aqui, viu, Luzia? Vamos rezar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tem que abaixar a televisão, não pode escutar a televisão, viu, gente? Ave Maria, a gente está falando lá com ela para ver se ela abaixa a televisão, olha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Voltou, não? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não pode ouvir a televisão, gente. Tem que ouvir o telefone. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Vai, Santa Maria, está certo? Ó, por favor, desligue a televisão. Quem estiver junto com ela, desligue a televisão. Desliga a televisão. Deixa só pelo telefone. Quem está junto com ela, está atrapalhando ela rezar, hein? Ela está querendo rezar direitinho, mas a pessoa que está junto está atrapalhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, a Luzia não conseguiu rezar com a gente por causa desse descompasso. A gente chama de lei. Deixa eu explicar uma coisa. Quando você reza o terço com a gente aqui na Rede Vida, você não pode escutar a televisão. Porque existe um atraso. Então você tem que escutar só o telefone. Geralmente as pessoas querem deixar a televisão ligada, alta, mas não pode. E geralmente quem ajuda a pessoa, deixa só para dar escutadinha, aí atrapalha tudo. Não pode. Então a Luzia vai rezar outro dia com a gente, viu? Tá certo? Viu, Luzia? O Rodolfo está me prometendo que você vai rezar outro dia aqui. Nós vamos agradecer a Nossa Senhora, tantas graças, rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu vou ficar curado, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu vou conseguir, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu vou ficar curado, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu tenho fé Eu vou conseguir, eu tenho fé Hoje eu vim à igreja, mas não vim só pra rezar Com o médico dos médicos eu vim me consultar Vim pra lhe contar que eu estou sentindo A cura pro meu corpo eu estou impedindo A fé transpõe montanhas, eu acredito nisso Como eu acredito em ti, meu Jesus Cristo Por isso estou aqui, na esperança que tu faças Eu alcançar de ti mais esta graça Mas seja feito conforme tua vontade Mas seja feito conforme teu amor Se eu merecer, cura o meu corpo Se eu merecer, cura a minha dor Médicos, médicos, cura a minha dor No lugar dessa doença, coloca o teu amor Médicos, médicos, me atende por favor Saram meu corpo com a luz do teu amor Médicos, médicos, cura a minha dor Médicos, médicos, cura a minha dor No lugar desta doença, coloca o teu amor Médicos, médicos, me atende por favor Saram meu corpo com a luz do teu amor Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu vou ficar curado Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu vou conseguir Eu tenho fé Deu certo Olha, deixa eu dizer Amanhã, participe da missa Se estiver com segurança para participar Se estiver tranquilo para participar Participe sim Para que a gente possa iniciar uma semana Iniciando a semana com a Eucaristia A nossa vida tem um outro sentido Seja mais esse dia todo Elevora Virgem Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ave, ave Ave Maria Há três pastorinhos Cercada de luz Visita Maria A Mãe de Jesus